Boa tarde Meio dia e 5 minutos Estamos aqui em Parnamirim Está quente galera, está muito quente Hoje é dia 11 11 de 10 de 2021 Indo para casa, indo para Nova Parnamirim Estamos aqui no centro de Parnamirim Amanhã é feriado Então fica aquele clima meio Meio de feriadão O comércio está normal Funcionando Recentemente teve uma Uma escrita aqui que falou Sobre o Gelaguela Que não tinha mais Então continua, se Garreira está aqui O Gelaguela está aqui Não lembro o nome dela Aí o Gelaguela Gelaguela Sorveteria Tu tem uns Gelaguela também Que é restaurante Bar, mascarreira E tem umas conveniência também Que é Gelaguela Base aérea Base aérea Propriedade da União Olha aqui Aqui é a nova parte dos trilhos Que estão Que foram feitos Para chegar Até Para chegar até Lanísia Floresta Vamos até ali a frente Vamos ver até onde já foi A parada do trem É aqui Do VLT Está vendo Em Parnamirim Agora ele vai até Lanísia Floresta Coladinho São José de Mipipu Tem muita coisa aqui Que já Já foi adiantado Estamos aqui Em Parnamirim Rio Grande do Norte Hoje dia 11 de outubro 2021 Está bem adiantado Realmente essa obra Até porque Já existia A linha do trem Aqui está parado Tem que fazer Alguma coisa aqui Para poder continuar Entre um setor e outro Por onde tem Uma passagem De água Por baixo É porque Essa linha de trem Já existia Aqui é uma parte Parnamirim Que praticamente Eu não ando Por aqui Parnamirim Aqui na frente É como se fosse Uma futura estação De parada Para o pessoal Vai ser uma estação Aqui na frente Aqui na frente Dá para continuar Vamos um pouquinho aqui mais à frente Aqui vai a linha do trem Aqui vai a linha do trem Aqui já tem umas granjas por aqui Por aqui termina Eu não tenho como ir Vou ter que fazer o retorno aqui Aqui fica Santa Maria Vou fazer aqui o retorno Vou fazer o retorno aqui É mais fácil Então como vocês viram a linha de trem segue Para transitar de carro não tem mais como andar É água mineral Santa Maria Aí do lado direito agora A linha de trem segue aí Se eu estivesse para o outro lado Talvez fosse um pouco mais distante A linha de trem que vai até A nova linha de trem que vai até Inizia floresta A linha de trem A linha do trem A linha do trem A linha daqui A linha do trem O pessoal tá trabalhando Hora de almoço Tem uns encaixes ali Que tem que fazer Os encaixes do trilho Aqui vai ser uma estação Para o pessoal descer e subir Esperar o trem Estamos na cidade de Parnamirim Rio Grande do Norte Cidade conhecida como Tampulim da Vitória Tampulim da Vitória Tampulim da Vitória Tampulim da Vitória . 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 É a cidade do Natal Vai ser um percurso Bem bom E por um preço bem mais baixo Beleza Estamos ficando por aqui Gostou do vídeo, deixa o like Se não for inscrito, se inscreva Indica aí para os amigos Beleza Um abraço Tchau 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 Tchau